O setor de mineração do Brasil precisa dessa entrega, que é a transformação do DNPM em uma agência. E fica meu registro e meu apelo para que a futura agência tenha um escritório no Espírito Santo, dado a importância das rochas ornamentais para o Brasil e para todo mundo, tendo em vista que o Espírito Santo é a maior base processadora e produtora de rochas ornamentais. Por isso, nós precisamos que a agência tenha uma sede no Espírito Santo e isso vai fortalecer a economia, a mineração e os municípios. E daí, desta orientação, para que na semana que vem nós possamos votar em consenso o PLC 100, que é permitir que as prefeituras possam operar com as cooperativas de quieto. E assim, não vai criar o que for pela aprovação permanente.